Refeição para provar para a galera que Moraes come pão na dieta com requeijão, peito de peru. O que vai ser essa refeição? Essa vai ser o pré-treino. Não é sempre que esse aqui é o pré-treino, às vezes eu coloco pré ou pós-treino. De manhã também tem duas refeições iguais, que são pão e o iogurte, coloca um requeijãozinho para ajudar a descer. E o é isolado. Então sempre a primeira é pão, aí eu coloco o pré-treino ou o pós-treino, que tem outra de pão, que ele deixou livre, e as outras duas arroz. Então eu vou fazer essa aqui de pré-treino, que eu gosto, que é bom na digestão, é levinho, dá para treinar de boa, rapidão já dá para matar o treino. Pão, requeijão, peito de peru. E colocar um queijinho para dar sabor. Só para dar sabor e um pouco de fruta? Fruta tem, eu fiz um shake de iogurte, mamão e whey isolado, só que ele está gelando, daqui a pouco eu pego e vou mostrar. Aí você faz o mamãozinho umas duas vezes no dia também? Mamão na verdade ele deixa meio que assim, posso colocar em toda refeição se eu quiser, tá ligado? Meio que opcional. Eu gosto de usar bastante isso, justamente por causa disso. Você não tem problema nenhum nisso? Não. Nem no carbone, nada, sempre no normal? Não, sempre no normal. E colocar uma mãozinha em qualquer, tipo assim, às vezes acontece na última semana de dar uma... De ficar um pouco sem ir no banheiro, tá ligado? Por causa da desidratação, ele está desidratado e tal. Mas é... No geral ele funciona bem e a hora que eu entro com um carbone, com uma mão, é suave. Bem suave. Sinistro, né? O cara comendo pão. Mano, acho que é o... O que vai ter de gente comendo pão depois desse vídeo aqui... Eu não vou comer pão e vou secar, mas tem a hora certa e o treino certo. Exato. Então é planejado pra você. A gente está aqui na casa do Moraes, faltam aí uns 16 dias pra competição dele. Mas que eu conto esse São Paulo. Moraes já vem melhorando semana a semana, já está no peso, já está no peso, né? Já está no peso. Pesei 96,700 hoje. Quanto você pisou no Rio? Mano, acho que foi em 94, porque eu vi na... Ninguém me falou o peso, mas eu vi ele anotando, acho que foi 209, 208 libras. Então eu calculo mais ou menos 94 quilos. Então já está no peso, está fácil, então o peso não é problema, é só ir mantendo, vocês estão fazendo a mesma preparação que vocês estavam fazendo no Olimpia, né? Mesma coisa. Basicamente, já que a gente conseguiu... A gente não ficou tão pronto tão antes, a gente conseguiu controlar melhor isso e deixar pra apertar mais no final, mas a base da preparação foi a mesma, praticamente. Pra galera entender um pouco, o Moraes tinha feito um tempo a mais de preparação pro Olimpia e chegou e ficou seco muito antes, estava pronto antes e daí eles foram colocando comida, né? Então o seu peso começou, subiu um pouco até, né? Depois deu uma subida pro Olimpia, aí depois baixou um pouco de novo, né? Subiu, subiu um pouco. Mas não subiu muita coisa não, que começou a espencar, teve um... Acho que eu cheguei a pesar no meio da preparação, 95, 96 teve dias. Aí foi aí que a gente entrou com essa estratégia de tentar subir um pouco a comida, aí eu pesei uns 99, 100, a gente manteve assim por um tempo, era que chegou acho que umas 6, 8 semanas e começou... Não apertar, mas começou a reduzir gradativamente também pra não ter aquela queda brusca de peso de novo. O Sizen tá liberando os Marmitex ainda ou deu uma segurada? É, nessa preparação deu uma segurada, mas eu ainda tenho uma refeição livre na semana. Eu acho que vai manter até a semana que vem, então provavelmente eu tenho mais duas refeições livres até o campeonato, vai... acredito que semana... essa semana eu faço uma, semana que vem faço outra, aí corto porque entra a última semana, né? E talvez no carb up ele coloque alguma coisa, mas ainda temos que ver como é que vai responder na... Vai no fim, vamos falar. Você tá fazendo a mesma dieta praticamente sempre ou você tá fazendo alto carb, baixo carb, dias que treina, dias que não treina? Eu faço uma... eu faço tipo um ciclo de carb, então tipo eu mantenho ele médio quando eu treino e quando eu não treino eu corto tudo pela metade, tanto o pão quanto o arroz, que são as minhas principais fontes de carb hoje. O Moraes ele se preparou basicamente, preparação toda com 4 refeições? Com 4 refeições. Você sente que é porque você se sente melhor, assim, mais responsivo? Como que é uma curiosidade, assim, que eu... Viralmente o pessoal faz 5, né? 6, 6... É, o tradicional, na verdade, que eu já fiz muito no passado, creio que o Matheus também, é o 6, 7, né? 6 ou 7 refeições, eu já cheguei a fazer até 9. Mas assim, cara, eu prefiro fazer porções maiores, comendo menos exaldido, que ficar comendo toda hora em pouquinho. A cada 2 horas tem que ficar comendo um pouquinho. Eu particularmente acho mais chato e um pouco mais difícil. Só que é uma estratégia, isso aí não é nem que partiu de mim, é uma estratégia que o Rocha trabalha dessa forma com os atletas e os alunos dele de consultoria, sempre com 4 ou 5 refeições. E foi uma coisa que eu me dei muito bem também. Trabalhar apenas com 4 refeições, a gente divide as quantidades dentro dessa quantidade. Você fica mais tempo em jejum? Demora mais pra você fazer a primeira refeição, por exemplo? Ou você aumentou o intervalo entre elas? Normalmente eu aumento o intervalo. Às vezes eu, às vezes, tipo assim, por exemplo, vai de domingo, normalmente eu acordo bem cedo, mas de domingo, às vezes eu durmo um pouco até mais tarde, aí segura um pouquinho mais em jejum. Mas normalmente o que eu faço é espaçar mais ela. Principalmente assim, pós-treino, é muito difícil eu ter fome logo depois do treino. Demora umas duas, talvez até três horas pra eu sentir fome, sentir vontade de comer. Claro, depende da fase da preparação também. Então é o horário que eu mais... Esse é o horário que eu mais espaço. Então depois do treino eu espero um tempo pra comer, até vir. Mas assim, até que não fica tão espaçado, mano. Eu faço a primeira umas nove, a segunda entre meio dia e uma, e a terceira agora às quatro. Aí é a última hora que eu volto do treino. Daí é a última. Aí é a última. Aí é a última. Mas aí o que às vezes eu faço também, que eu já falei com o Rocha. Por exemplo, como ele liberou um pouco de mamão em cada refeição, ou mamão ou abacaxi no caso, então às vezes, se eu não como no dia, eu junto e faço mais uma noite. Entendi. Depois dessa última, eu faço mais essa de mamão, espero um tempo, faço mais essa de mamão, coloco um Ezinho, pra dar uma saciedade pra eu ir dormir. Entendi. Isso tem ajudado. Isso tem ajudado. A noite pra você é o pior, e agora é esse pior que eu digo mais fome. Fome é. Geralmente, pós-treino, tira um pouco da fome mesmo, dá uma embrulhada ainda mais, por causa da intensidade do treino. E daí de noite, você vai ficando mais parado, e tudo mais, você vai desacelerando, vai, costuma dar mais fome. É isso, então, serenidade no olhar do Moraes, de que, né, tá no timing, vamos ver, né. Quer ver ele peladinho, está ansioso, né. Ah, cara, vim de São Paulo pra ver isso. Você se depilou hoje? Hoje eu não me depilou. Não, mas ainda é, tá lisinho ainda, tá lisinho da última ainda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Fazer as coisas, como já estava muito seco, muito acondicionado, não ia ser uma coisa que ia atrapalhar, entendeu? Então eu mantive até na última semana. É, praticamente no office você come as mesmas coisas também, né? As mesmas coisas, muda mais a quantidade, e às vezes não, eu faço mais, normalmente eu faço mais refeição livre, mas não foge muito daquilo também que eu já te falei. É bom, galera, saber, porque às vezes acho que eu vejo muitos atletas, ah, o que eu mudo muito no office? Às vezes os caras mantêm a mesma grade de alimentos, às vezes muda uma coisinha ou outra, mas mantém a base e vai mudando a quantidade, né? Às vezes as refeições livres, de acordo com os pontos fracos, estratégico. Então, vídeo aí falando de refeições, atualização de shape, cumprindo o combinado com a galera. A gente está outro mês. Não, estamos cumprindo tudo, e agora o próximo e último vídeo antes da competição, a gente filma, acompanha o Moraes... Lá nos bastidores de hotel... Não, vamos fazer a última semana de treino dele aqui, aí depois a gente pega os bastidores de hotel, se bem que eu nem errado, você vai ficar em hotel ou você vai ficar aqui mesmo? Ah, eu queria ir lá uns dois dias antes, um dia antes da pesagem, uns dois dias antes do campeonato, pelo menos, pra chegar e ficar mais tranquilo. Então, vou treinar aqui, provavelmente a hora que eu parar de treinar, o dia que eu der o último treino aqui, é o dia que eu viajo pra lá. Então, a gente faz atualização, um dos últimos treinos aí antes da competição e depois algumas horas antes dele subir do palco, fechou? Fechou. Moraes, algum recado final pra galera que curte o seu treino? Ah, seria, primeiramente, estar agradecendo aí todo o público que está acompanhando, né, que eu venho acompanhando o canal da Integral, minhas redes sociais, as páginas de notícia, né, então eu venho, primeiramente, agradecer por vocês estarem enaltecendo tanto assim o trabalho, por esse reconhecimento, né. E, assim, tô bem tranquilo em relação à preparação, bem confiante de estar buscando essa vaga agora dia 20 e aqui hoje vocês puderam acompanhar só um pouquinho da minha rotina, que é um pouco, assim, diferente, né, do convencional que a maioria dos atletas fazem, mas que funciona muito bem pra mim. Então, é, seria isso, e agora vocês vão acompanhando, como o Matheus falou, última semana a gente vai mostrar um pouquinho como é que é os treinos de depleção, né, última semana de finalização, carb up e tal, e a próxima atualização vocês vão ver apenas em cima do palco. Então, é isso aí. Dia 20, dia 20 de maio em São Paulo, quem tiver próximo, acho que vale a pena assistir pra ver um campeonato de alto nível, de atleta que vai pisar no limpa, de nível limpa, então é bacana vocês irem prestear aí os atletas brasileiros. Gostou desse vídeo? Curte aí, comenta, deixa o que você quer ver nos próximos vídeos. Valeu, obrigado.